É garrafa, eu parei de garrafa, eu ganhei Eu ganhei Bora negar Fiquei no dente, fiquei no dente Nossa, ele não cai no bairro Que raiva, o pessoal é muito cara de bunda mesmo Nossa, tomei uma bolada Que isso, meu bugou Nossa, o gatinho Os caras ficam entrando, eu fiquei entrando na minha frente Cita, cita Ah, mano, não dá não O cara não dá certo não dá certo. SAI! SAI! Porra! Vou passar, vou passar. Eu também não vou pular o negócio. Eu também não vou pular, eu também não vou pular. Eu seguro na cintura dele. É só você passar com a outra. Pois é, senão não bota pressão não. Aí! Abre, abre! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! E é? Viva, hein? Essa aí já é nossa. Essa aqui já é nossa, hein? Classificado, classificado Está classificado Passar nada Está agora Está agora Paulo, só se mantém Falou Não, essa daqui você está ligado Não, essa daqui você está ligado Anais giratóis é comigo mesmo Ai, gira mesmo Gira 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 Qual da gira é a... Biel, vem cá, deixa eu te dar um abraço Vem cá, deixa eu te dar um abraço Vamos lá Você vai perder pra nós, né? Sério? Você vai fazer a gente perder? Otário Eu quero... É um movimento, Biel Ah... Galão, barco Galão Baixa o galão Ah, esse daí é sempre baixo Ah, esse daí é sempre baixo Não caiu nenhuma, você já caiu? Eu não Eu não Por isso que a gente está em primeiro, Otário Tá, nós e mais 12 em primeiro Tá, nós e mais 12 em primeiro Tá, nós e mais 12 em primeiro Ai! Ai! Nobiel Nobiel você não vou? já que eu vou assim cacicão não bugou o bagulho que loucura o tremisgurmitou não aceita não aceita jogo é pra cima o que você deixa falou salvei o time você conhece essa daí desiste falou só termina não vou terminar nunca terminei vou te falar o segredo quando você tiver naquela lá que tem que pular pra cima tá ligado você pula na quina da bolinha e aí você consegue cair no cima onde você tá indo só termina só termina que eu administro quando você chegar na última lá não vai pelo meio vai pela lateral capicha capicha ô biel já fiz merda aqui já tá ai mano eu já fui tá eu já fui tá já? já tô aqui já e aí aqui ó aqui ó aqui você vai pelo ladinho ali ladinho é mais fácil aqui ó aqui você vai pelo ladinho ali tá primeiro fez 26 tá bom ô biel o que que você tá fazendo biel? não consegue nem subir no bagulho biel? pelo amor de deus biel o negócio ali pra você pular biel? pula pro isso agora vai lá pra ponta dele e pula pro pula pule e dá pula com o x não mas pula quando você tiver no alto quando você tiver no alto não é possível não aí 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 já cai nisso já cai quicando já cê vai bater a cabeça cê vai bater a cabeça nossa o trem tá na sua frente vai lá pro outro lado calma Paulo calma não tá baixo pra esse mano não tem quanto ter calma ô zé você tá pula no negócio pelo amor de deus ah não ele cai no meio dos três irmão que pariu Eu consigo velho O negócio tá no chão parado Não puxa a dupla mais não Porque eu não consigo jogar com deficiência de estética Puxa a dupla mais O negócio tá parado no chão O cara não consegue pular no trem Aí é demais pra mim Classificamos Sacanagem Não, não é possível O importante foi tentar O negócio tá parado Poxa Não, 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 não Fica enxuso, fica enxuso Fica enxuso com o negadinho Fica enxuso com o negadinho Fica enxuso com o negadinho Olha, tem esse aqui Olha, tem esse aqui Ficou bonitinho Ficou bonitinho Fabio Fica Fica triste não Fica triste não, cara. Ah, eu fico triste assim, eu não consegui passar. Uma hora você acha, uma hora que você não fale, miseravelmente. Uma hora que você não fale, miseravelmente, cara. É, tô doido. Vai ser difícil, porque você é burro, mas um dia você acha. Mas um dia você acha. É, um dia eu sempre acha. Começa a jogar jogo de criança pra ver. Começa a jogar jogo de criança pra ver. Um dia o que exige menos da coordenação motora. Tá ciente? Tá ciente? Ah, tá ciente. Tá tranquilo que toda panela tem seu fogo pra esquentar. Tá tranquilo que toda panela tem seu fogo pra esquentar. Isso daí tem que chegar no cume. Tem que chegar no cume. Sempre chegarei. Linha de novo. Não aguento jogar a cara aí. Eu sempre chegarei. Oi, Mau. Jogo então, falou? Ah, não. Porque as vezes você me decepciona muito. Faz aqui isso, cara. Me decepciona muito, cara. A tendência é decepcionar muito os outros que sou burrisos. Só tem dentro de decepcionar muito os outros que sou burrisos. Eu vou dar uma chugada, chugada. Ih, aqui é o... Ah, volta. Ah, volta. Ah, mano. O cara entrou na minha frente, ó, que eu fui por... Eu não vou ficar nessa merda. Não vou ficar nessa merda. O cara é muito imbecil. O cara é muito imbecil. Não, tá doido. Não, tá doido. Ah, o negócio foi pro lado. Aí, eu já caí lá embaixo. Não dá pra acabar de fazer. Não deu pra mim, não. O negócio vai fechar nada pra essa... Aí, eu sabia. Sabia. Foi, tá. Foi, tá. Ih, não. Nem precisava muito. Nem precisava. Nem precisava. Nem também, não. Eu tenho um rabinho, 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 rabinho. Chega. Chega. Ué, mas a gente ganhou, ué. Você quer chegar não. Que ganhou. Que ganhou. Gente, não classificou não, Bela. Não classificou não, Bela. Ah, que pena. A gente não classificamos. A gente não classificamos. A gente? Final? 0, 0, 0, 7. Vai, Biel, sai dessa merda. Tô dormindo, mano. Dormindo. Que bonitinho, bonitinho Puxa essa porra Puxa essa porra Não fique nervoso, olha o trocadilho Ganhou o trocadilho Ganhou o trocadilho do carilho 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 Ah, essa é aquela, não? Ah, essa é aquela Aquela qual? é essa é essa essa é aquela não é essa daqui é difícil é difícil uma é rápido sempre vem olha os caras de malandragem é é é é é é nossa como oi94 ô bustanga me solta cara você é você é babaca você é وس ai eu não cheguei na alia de hybrid E aí E aí E aí Cara Ah não vou passar não Ah tá Otharo 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 Nossa senhora! Ainda bem que você vai nessa aqui de boa, né? Ah, eu tomei taca, tomei taca. Não consigo, velho. Cai, velho. Ai, eu vou nesse menor aqui. Ui, pra que que eu pulei, velho? Que vacilo. Que foi? Que foi? Ah, você tá com quantas pontas aí, Bial? Tá com quantas pontas aí, Bial? Não sabe. Acho que eu fui, tá? Uuuh, uuuh. Tchau. 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 Mas aí aqui fica os... Nossa, entendi Negócio esbarra, você te joga pra longe Pra mim deu Obrigado